Olá Ronald, daqui fala Mário Panday, dos Açores, mais precisamente Portugal. Primeiramente quero dar-te os parabéns de tu estares a ir da maneira como estás aí, algo fenomenal. Graças a ti tenho tido os resultados que tenho tido, muito positivo. E a minha grande questão aqui para ti é, consoante a forma como tu operas, porque é que existe muita pessoa que se sente desconfortável a operar sem stop loss? Eu falo muitas vezes isso para as pessoas, de operar sem stop loss, claro que as pessoas estão de risco, e as pessoas ficam simplesmente desconfortáveis com isso. Forte abraço. Beleza, para quem não entendeu a pergunta do Mário, ele perguntou por que as pessoas, algumas pessoas ficam tão desconfortáveis operando sem stop loss. Bem, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, de repente é a primeira vez que você está me vendo, prazer, Ronald Coutrin, eu sou uma das primeiras pessoas, talvez a primeira pessoa na internet, que falava publicamente, olha, se você colocar stop loss nas suas operações, você vai perder dinheiro, você vai quebrar a sua conta, você vai continuar sendo uma mula no mercado financeiro. Tira os stop loss, troca os stop loss por uma proporcionalidade ideal. Existe uma proporcionalidade ideal, né? Bem, quando eu comecei a falar sobre isso, a galera caiu matando. Aí depois eu tive que me apresentar, falei, ah, gente, pô, eu trabalho em banco, gente. Eu sei como é que funcionam as operações numa mesa de operação de banco, de instituição financeira. Eu sei como funciona. Pra quem não sabe, de repente caiu de paraquedas aqui, eu fui conselheiro, fiz parte do conselho do sétimo maior banco do mundo. Eu sei como funciona o negócio, né? Pois bem, quando a gente vem pro varejo, pra galera que tá operando aí, do outro ladinho da tela, da telinha, você tá me vendo aí no celular, bem pequenininho, no computador, na televisão, é mais difícil, principalmente porque há muito tempo, muita gente vem falando, olha, coloca um stop no gráfico. Deixa eu te mostrar aqui o fundamento matemático por trás de você não colocar stop loss no gráfico, beleza? Quando você, vou pegar aqui o meu bloco de anotações, pra facilitar aqui a explicação. Quando você, tá vendo esse gráfico aqui? Ele tá em candle, né? Se eu colocar ele aqui num gráfico de linha e eu aumentar, diminuir o time frame, que eu tô no gráfico diário, vou colocar aqui no M1, você consegue ver aqui no M1 o movimento de tique do preço. O que é o movimento de tique? O preço, ele anda assim, ó. Tique, 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 tique. Esse é o movimento do preço, tá? Cada ponto desse que ele amarra, a gente chama de tique. Ó, aqui seria um tique, dois tiques, tá? A gente vai amarrando, tá? Beleza. Existe aqui, gente, três movimentos que um tique pode fazer. O tique, ele pode ir pra cima, pro lado, continuar indo na mesma direção lateralmente, ou ele pode ir pra baixo. A gente fala que isso aqui é um evento ternário na matemática. O que é um evento ternário? Um evento ternário é um evento que tem as mesmas probabilidades de acontecer. Quer um exemplo? Um semáforo de trânsito. Uma sinaleira, eu não sei como é que você chama aí na sua região. Sinal de trânsito. Sabe o sinal que fica verde, amarelo e vermelho? Pois é. As vezes que fica verde, é as mesmas vezes que fica amarelo, que são as mesmas vezes que ficam vermelhos. Isso é um cenário ternário. Todo cenário ternário, ele tende ao equilíbrio com as devidas condições. Aqui no mercado, nós temos essas condições necessárias, por isso que acontece o equilíbrio no cenário ternário. Beleza. Isso aqui é um princípio matemático que você precisa entender antes de eu te explicar a operação sem stop loss. Beleza. Agora vamos entender o porquê da operação sem stop loss. Beleza. Agora que você sabe que o gráfico faz esse movimento de intique ou do gráfico ternário, imagina um gráfico aqui vindo de uma determinada região e você, exatamente nesse determinado ponto aqui, você identifica uma oportunidade de venda. Então eu vou colocar aqui que eu entrei vendido e eu projetei, tá? Eu projetei o meu alvo bem aqui, tá? E esse tamanho aqui de alvo eu vou chamar de X. Então esse mesmo X que eu projetei de alvo, eu vou colocar lá em cima de stop, que seria o menos X. É o mesmo tamanho. Algumas pessoas chamam, gente, isso aqui de gerenciamento um para um. Então eu abri uma ordem de venda, eu coloquei um take de 10 pips, 100 pips, o que quer que seja, mas a mesma quantidade eu tenho que colocar de stop. Por que que operar com stop loss não funciona? Porque como a gente acabou de ver, o gráfico de tique, ele é ternário. A mesma chance que o preço tem de tocar aqui, é exatamente a mesma chance de tocar aqui. Lembra no gráfico de tique? 33% ele vai pra cima, 33% pra cima, 33% pro lado e 33% pra baixo. Quando você expande isso, vamos expandir. Expande, coloca mais tiques, esses tiques, o aglomerado de tiques, eles vão formar candles, mas a regra não muda. Você tá aumentando o espaço amostral de informação, porém, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então eu tô aumentando aqui, aí a base de tique, aí eu consigo ver agora uma base em candles, e essa informação ela vai continuar acontecendo da mesma maneira. Então a gente tem aqui aquele 33% de bater aqui, 33% de seguir lateralizado, e 33% de tocar lá embaixo. Gente, não existe empate no Forex. A gente descarta essa possibilidade. Então eu descarto esse 33%, pego esse 33%, divido pra 2%, acrescento 17% aqui em cima, e 17% aqui embaixo, e aí fica 50% pra cá, e 50% pra cá. 50% das vezes que você executar, vai tocar no take, e 50% das vezes vai tocar no stop. Aí você vai contratar um programador, e você vai dizer assim, olha, eu tenho uma estratégia aqui, uma estratégia muito boa, eu aprendi aqui, uma estratégia de cruzamento de média, banda de boliguel caramba, 4, Fibo, e RSI, com não sei o que e tal. Beleza. E olha só, programador, todas as vezes que tocar aqui, você vai dar uma ordem de venda, e você vai colocar aqui no stop de X, eu vou perder X, e se ganhar, eu vou ganhar X. Aí você vai colocar isso aqui pra rodar, mil vezes. Quando você rodar isso aqui mil vezes, você vai ver, que você vai ter ganho, 50% das vezes, você vai ganhar, e você vai perder 50% das vezes. Beleza. Rona, mas você falou que não tem empate. Bom, não tem empate, porque depois que você executou mil ordens, 500 operações você ganhou, 500 operações você perdeu. Só que todas essas operações tiveram um custo. Todas essas operações, ou você pagou comissão pra corretora, ou você pagou spread pra corretora, ou você pagou swap pra corretora. Como toda operação tem custo, você vai sangrando devagarzinho. Você vai sangrando aos pouquinhos. Você vai sangrando aos pouquinhos. Então, uma operação que, por exemplo, Ronald, toda vez que, vamos chamar esse X, gente, de, ó, o X positivo eu ganho aqui 100, e o X negativo lá em cima aqui, ó, eu perco 100, tá? Se você executa mil vezes isso, você vai dizer, pô, Ronald, 500 vezes eu vou ganhar 100 em cada vez. 500 vezes eu vou perder 100 em cada uma dessas vezes. Quando eu somar tudo, vai dar zero. Então, eu vou ficar no zero a zero. Não, você não vai ficar no zero a zero, porque tem um custo da operação. Então, você vai ficar sangrando aos pouquinhos. Você vai sangrar aos poucos, sangrar aos poucos, sangrar aos poucos. Aí, você vai dizer assim, Ronald, então eu já sei, tá? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Ao invés de eu colocar aqui, uma proporção de um pra um, a cada lucro que eu fizer, eu vou colocar o mesmo de prejuízo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, eu vou dar aqui uma nova ordem de venda, e eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um take aqui de 100. Então, quando eu ganhar, eu vou ganhar 100. E quando eu perder, eu vou perder 50 agora. Pô, Ronald, eu sou muito bom, cara, porque você falou que metade das vezes vai tocar lá em cima e metade das vezes vai tocar lá embaixo. É isso, né? Eu vou rodar isso aqui agora, eu vou pedir para um programador, para ele rodar isso mil vezes. O Ronald me disse que metade das vezes vai tocar lá em cima, ou seja, 500 vezes, 500 vezes eu vou ganhar 100 dólares, e 500 vezes eu vou perder, aqui é negativo, 50 dólares. Gente, deixa eu perguntar aqui para vocês, se tem alguém aqui em Nárnia, é assim que funciona o cálculo, gente? Coloca para mim aí no chat, é desse jeito que funciona? Ó, o Richard acabou de colocar, no mínimo tem que ser 2 para 1. É assim que funciona o cálculo? Vamos ver aqui, eu sei que eu vou me arrepender de perguntar. É assim que funciona o cálculo? Espera aqui o pessoal colocar. Ó, o Thiago está dizendo que não, o canal AV não, o Paulo está dizendo que não. Gente, é óbvio que não é assim que funciona o cálculo, senão isso aqui seria a nona maravilha do mundo, tá? Estou brincando, você não está em Nárnia se você está pensando desse jeito. De repente você só aprendeu errado. Estou aqui para me te mostrar como que funciona. Olha só, você acha que você é um gênio, porque você estendeu aqui o seu alvo para 100, você trouxe para perto aqui o seu prejuízo de 50. Sabe o que você está esquecendo? Que existe uma linha imaginária bem aqui, existe uma linha imaginária que é a linha do mais 100. Existe essa linha lá em cima. Existe uma linha imaginária aqui embaixo, bem aqui, do menos, perdão, do mais, aqui é o mais 50, e eu troquei, aqui em cima é o menos 100, porque lá em cima é o negativo, né? Aqui é o menos 100, aqui é o menos 50, aqui é o mais 100. Pronto, tá? Lembra que eu falei que a mesma chance de tocar no mais 100, é a mesma chance de tocar no mais 50. Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de mexer na proporção de frequência. Você vai... Deixa eu apagar isso aqui, só para não confundir a sua mente, que essa parte aqui você já entendeu. Espera aí que eu apaguei demais aqui. Isso aqui você já entendeu. Sabe o que vai acontecer? Quando você executar mil vezes, essa vez aqui vai tocar duas vezes mais do que essa aqui. Então não é mais 50, 50. Sabe o que vai acontecer agora? Vai acontecer isso aqui, vamos colocar aqui, 333 vezes vai tocar no mais 100, e 666 vezes vai tocar no menos 50. Então assim, não é que você está aumentando ou diminuindo a sua probabilidade. A probabilidade sempre vai ser a mesma que a 50, 50. Só que você mexeu na frequência. E por uma falha na matrix, a gente não aprende sobre cálculo de frequência na escola. E a maioria de vocês não é professor de matemática ou alguma coisa do gênero. A gente não aprende sobre cálculo de frequência, a gente não aprende a manusear a frequência. E isso aqui, você acabou de manusear a frequência. Não é uma questão de probabilidade. A probabilidade lá continua sendo a mesma. E se você tivesse runa ou não? Já sei. Ao invés de eu colocar menos 50, e se eu mudar essa proporção, e eu colocar assim agora, eu vou continuar dando a minha venda aqui, e agora eu vou colocar aqui um take, vou colocar aqui um take de 50, então agora o mais 50 está aqui embaixo, e o menos 100 está lá em cima. Exatamente, vai acontecer exatamente a mesma coisa. 666 vezes vai tocar aqui, e 333 vezes vai tocar aqui, das mil execuções. Lembra que a gente está usando aqui um espaço amostral de mil. Rono, por que tem que ser mil? Porque você tem que levar em consideração a lei dos grandes números. Não adianta você tentar puxar um backtest para trás. Ai, Rono, eu ouvi aqui que no último mês deu muito bom essa estratégia. Tá, mas você não vive de um único mês no mercado financeiro. Você tem que puxar muitas operações para trás, para poder comprovar a eficiência de alguma coisa.